Olá galerinha do canal, hoje eu vim aqui mostrar pra vocês o presente que eu acabei de ganhar do rei de aniversário, um presente surpresa, que eu fiquei pulando de alegria, e vocês sabem o que é gente? O que vocês acham que é? Dá um palpite aí, olhando pra esses dois botãozinhos, o que será que eu ganhei, hein? E vou mostrar pra vocês agora o que eu ganhei que me deixou muito, muito mega feliz, e vou mostrar pra vocês agora. Ah, ganhei a minha sonhada cadeirinha, vibratória e musical, pros bebês reborn, isso mesmo gente, eu queria faz muito tempo uma cadeirinha dessa, e quem tá aqui, olha quem tá aqui curtindo, vou botar a luz assim pra vocês ferem melhor, quem tá aqui curtindo, tentando pegar a florzinha, gente, olha a carinha dela querendo pegar a florzinha, é a Manuzita, isso mesmo, gente, olha a cadeirinha que eu acabei de ganhar de presente de aniversário, opa, que coisa mais linda gente, mais linda, faz muito tempo que eu queria uma cadeirinha dessa e eu nem acredito que eu ganhei gente, eu tô tipo, apaixonada, eu vim correndo mostrar pra vocês, pena que o Reno pensou em gravar minha reação a hora que eu ganhei, e porque, tipo, eu não esperava que era uma cadeirinha, né, porque a caixinha delas é pequena, é uma caixinha fina, e eu pensava que não era uma cadeirinha, e eu fiquei tipo, tá bom, eu imaginei qualquer coisa, não imaginei nem nada, mas eu não imaginei que era uma cadeirinha, gente, eu fiquei tipo, aaaah, a hora que eu ganhei essa cadeirinha de presente, gente, olha que linda, cada detalhe dessa cadeirinha, gente, ela tem esses negocinho rosa aqui, ó, dá até com o negócio do preço, esse negocinho rosa, que é emborrachado pra cadeirinha não derrapar, ela é toda de florzinha, toda da natureza, deixa eu ficar mais pertinho, ó, aqui no pezinho da Manu, ó, tem girafinhas, tem leãozinho, ela tem flores, eu vou botar assim que fica melhor, né, gente, ela tem flores, ó, duas girafinhas, um leão, ela tem florzinhas, coraçãozinho, aqui tem um leãozinho, um jardim e uma girafinha, gente, e eu não podia demorar pra me mostrar pra vocês, eu fiquei muito, muito feliz, muito ansiosa, eu falei, eu quero compartilhar com as meninas e com os meninos lá do canal, gente, porque nosso canal também tem meninos, e eu fiquei doida, eu queria vir mostrar pra vocês, gente, e olha os brinquedinhos dela, gente, ela tem esse arco aqui, ó, que ranca, tá, ele sai, e tem três brinquedinhos, o elefante, dizem que o elefante incomoda muita gente, mentira, o elefante é um lindo e não me incomoda nadinha, eu amo o elefante, vou botar a luz aqui porque senão a Anu fica muito amarelinha, tadinha, aqui tem a florzinha, deixa eu tentar pegar foco, isso, tem a florzinha, gente, que tem esses negocinhos no meio, que é as bolinhas que mexem, a Manu tá de olho na florzinha, olha aqui a cara da Manu, ó, ela quer, olha a mãozinha da Manu querendo pegar a flor, gente, que amor, e ela tem também essa, eu não sei, uma minhoquinha aqui, que ela é tipo um mordedor, ela é bem fofinha, igual um mordedor, Manu, você gostou dessa cadeira, filha, né, imagina tuas irmãs, gente, e sabe o que eu mais amei? que ela tem o tamanho que cabe, os bebês grandes, gente, ela é bem grande, olha o tanto de espaço que sobra, com a Manu aqui em cima, gente, sobra muito espaço, gente, muito, muito espaço, aí, gente, ela vem com esse cintinho aqui, ó, vou mostrar pra vocês, ó, ela vem com esse cintinho, que é só tirar aqui, a Manu não quer descer por nada do mundo da cadeirinha, gente, ela tá tirando a minha mão pra eu não arrancar ela daqui, que é tipo uma calcinha bem fofinha também, que protege o bebê, e, gente, eu vou mostrar de assim agora, vou virar ela aqui, ó, e vou mostrar pra vocês, gente, que ela vibra, ó, aqui, ó, esse botão de baixo ela vibra, eu não sei se vocês vão ouvir, ó, o botão tá de pertinho, acho que assim dá pra vocês ouvirem, então o bebê fica aqui, tipo assim, ó, ele fica, ele fica vibrando, assim, fica tipo meio tremendo o bebê ali em cima, e tem esse de cima, que é uma musiquinha, olha, esse aqui dá pra deixar mais baixo ou mais alto, ó, mais baixo, e pra cá é mais alto, É claro, eu como mamãe, ela gasta sempre no mais baixo, pra não incomodar o ouvidinho da criança Gente, é muito linda, gente, fazia mais ou menos uns 5 anos que eu queria uma cadeirinha dessa, e nunca dava certo de eu comprar, Nunca sobrava dinheiro pra comprar, né, gente, que desgrama, que é tarde de dinheiro, papelzinho mais chato, que precisa dele pra tudo, olha aqui, gente, a florzinha, ó, ela mexe essas bolinhas, aqui é macio, e aqui o elefante, gente, o elefante, então a Manu, olha a mãozinha da Manu, a Manu tá doida pra pegar, Pega, filha, flor, pega! Olha, gente, a Manu pegou a florzinha, ela lutou, lutou, lutou contra os dedinhos curtos, e conseguiu pegar a flor! Que linda! Parabéns pra Manu! Gente, então eu tô apaixonada, eu só vim mostrar rapidinho pra vocês, é um videozinho bem curto, só pra mostrar um dos presentes que eu vejo de aniversário, vou estar mostrando meus presentes de aniversário, que não são muitos, né, gente, porque eu não vou fazer festa, tem da minha mãe, esse do papai, né, do rei, que é esse o passeio que eu vou pra Ribeirão, e tem a minha akumadi, que costuma me dar alguma lembrancinha, minha amiga também que falou que ia me trazer uma lembrancinha, e minha sogra também que falou que ia me trazer uma lembrancinha, então eu vou mostrar pra vocês no outro canal os presentes que eu vou estar ganhando de presente, mas esse aqui, gente, eu não poderia deixar de vir mostrar pra vocês, porque a alegria foi muito grande! A alegria foi imensa, gente, eu fiquei tipo, Ah, eu não acredito que eu ganhei, eu não acredito! Então, assim, eu queria muito uma cadeirinha dessa, porque além de facilitar os meus vídeos, porque olha só, ela é grande, ela cabe tanto os bebês pequenos quanto os bebês grandes, é uma cadeirinha com uma qualidade boa, é uma cadeirinha com uma qualidade boa, ela é grande, ela é grossa, olha como ela é grossa, deixa eu desligar essa música, gente, então dá pra fazer tanto fotos, que quem me segue no Instagram sabe, quem não segue, vai lá, gente, arroba aninha, underline reborn, vai lá que eu sigo de volta também, eu aceito e sigo, minha conta é privada, mas eu aceito todo mundo, então vai lá, que eu sigo vocês, e, e eu tiro muita foto, gente, pra jogo de luz é muito difícil, quando bate sol, alguma coisa, que o bebê fica alaranjado, com essa cadeirinha, eu posso estar fazendo fotos em qualquer lugar, gente, porque aí vai pegar o chão, e se o chão não é muito bonito, a gente coloca um tapete pronto, tendo luz, que importa, né, eu tô aqui tentando clarear pra vocês, gente, pra não ficar escuro, que eu tô no quarto, porque tá de noite, gente, e é isso, gente, só sei que eu fiquei muito contente, se vocês querem que eu mostro de um detalhe, essa cadeirinha, eu mostro, é isso, um beijo grande pra vocês, gente, é bem rapidinho mesmo, só pra mostrar o meu presente aqui, eu fiquei muito contente, inclusive a Manuzinha também amou muito o presente, gente, porque a Manuzinha lá, ela grudou a florzinha agora, que ela não desgruda por nada no mundo, né, filha, que coisa mais linda essa cadeirinha pra foto, isso aqui é tudo de bom, gente, e eu já tirei foto da Manuzinha, e também quem me segue no Instagram, vai ver lá, que se você não segue, a gente me segue lá no Instagram, então é isso, gente, um beijo grande, e até os próximos vídeos, se vocês gostaram, deixa o like de vocês, não esqueça que segunda-feira tem vídeo no outro canal, do vlogzinho, do meu aniversário de amanhã, e depois eu vou postar o outro vídeo nesse mesmo canal, do Apenazana, que vai ser mostrando meus presentes de aniversário pra vocês, então é isso, um beijo grande, e tchau, fala tchau, Manu, solta essa flor, filha, fala tchau, tchau, meninas, e meninos, tchau pra vocês, tchau, tchau, Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma